Foram no total 35 pessoas que perderam sentido e desmaiaram a nível do município de Benguela. Os serviços de emergências médicas recolheram pessoas desmaiadas em diversas artérias da cidade. Houve um tremor de terra esta manhã por volta das 10 horas e 30 minutos cá na província de Benguela, aonde o INEMA foi chamado primeiramente aqui no edifício do Colégio Iliete. Nesse edifício, nós resgatamos um número de aproximadamente 26, 27 alunos, todos eles desmaiados, tiveram a perda brusca da consciência. Demos toda a assistência médica e medicamentosa. Dizer que também nós fomos até o edifício do Colégio Umbaca Benguela, aonde também resgatamos um número de aproximadamente 6 a 7 estudantes também desmaiados, e nas imediações do Café da Cidade. Esse relato de alguns alunos, que quando o prédio mexeu, então eles meteram-se em correrias, e muitos deles tropeçaram, passaram por cima dos outros, até chegar ao primeiro andar do mesmo edifício. Então resultou em dois pacientes com luxação, estamos a falar de traumas, e na sua maioria, estamos a falar de 33 pacientes, todos eles desmaiados, e dois com traumas, totalizando assim 35 casos atendidos. Segundo o médico Hernani Francisco, as causas dos desmaios estão ligadas essencialmente ao pânico vivido pelas populações. Dizer que a população entrou em pânico, principalmente os adolescentes nunca viram esse fenômeno natural. Dizer que foi em uma escala muito mínima, estamos a falar de aproximadamente alguns segundos. Então a população entrou em pânico, e muitos deles entraram em perda à busca da consciência, que resultou em desmaio. Os estudantes relatam momentos autênticos de desespero. O que aconteceu quando estivemos na sala, a sala de repente começou a mexer, parecia que uma coisa que tinha que fazer zigue-zague, zigue-zague. E essa é a segunda vez a acontecer. Eu estava no terceiro andar, quando de repente vi a escola a mexer, houve uma turbulência, e de repente todos os colegas começaram a descer. Então nós estávamos na escala, tivemos que descer com uma pressão muito rápida, porque nós não sabíamos o que estava a acontecer, e quando nós chegamos aqui, vimos que o prédio mexeu. A situação desperta a necessidade de serem revistos os mecanismos de segurança nas instituições públicas e privadas. E também nos edifícios, em casos de sinistros, principalmente as saídas de emergência. Dizer que muitos edifícios da nossa província de Benguela não têm saída de emergência, têm apenas uma entrada, a mesma entrada que a saída. Então isso dificultou também o irrigate de muitos alunos. Benguela registrou um tremor de terra, que resultou em 35 desmaios, com dois feridos a destacar.